E aí o pessoal que tá acompanhando o canal do Conde no YouTube, incansável hoje, chegando para mais uma transmissão com vocês, dessa vez eu entrevisto também um grande amigo que é o José Reinaldo Carvalho, jornalista, antes de dizer quem é o José Reinaldo para vocês, muitos de vocês já conhecem, mas eu quero saudar o meu querido amigo José Reinaldo Carvalho, que é companheiro de edição no 247, dentre tantas outras coisas aí que ele faz na carreira já longa de jornalista que ele tem. Querido José Reinaldo, como é que você tá? Tudo bem? Meu querido Conde, tudo bem? Um grande abraço para você e para todos os amigos que o acompanham aí no seu canal do YouTube e te acompanhando também pela live do Conde. Um grande prazer estar aqui contigo e com o seu público. Prazer é todo meu, José Reinaldo. Essa transmissão também vai para a TV 247 depois, a gente vai encaixar ali em algum horário numa reprise e agora ao vivo pelo meu canal no YouTube. Então, o José Reinaldo, gente, ele é jornalista, especialista em relações internacionais. Acho que hoje no Brasil, ter um jornalista que tenha mais informação in loco da Venezuela, não sei se tem um como o José Reinaldo. José Reinaldo foi lá na apótese do Maduro e ele vai contar pra gente um pouquinho. Então, ele também é editor da revista Princípios, do jornal A Classe Operária. Ele tem uma ligação muito forte com a questão operária, do Portal Vermelho. E ele disse aqui pra mim, militante comunista desde 1972. Grande orgulho isso, hein, José Reinaldo? Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Bom, primeiro, só pra tornar precisa a informação, eu sou ex-editor da Princípios, ex-editor... Ah, desculpa! ...e ex-editor do Vermelho. São momentos que eu vivi como profissional e como militante, mas que já não sou editor desses veículos e continuam aí jogando papel importante. Bom, eu sou militante desde 72, que foi quando ainda muito jovem, na transição de secundarista para universitário, na minha querida Salvador, onde eu nasci e vivi a minha... Bom baiano. ...adolescência e juventude. Eu ingressei nas fileiras do Partido Comunista do Brasil e, desde então, continuo nessa luta. Passei por várias etapas, atuei em várias frentes de combate. Ah, você estava em Salvador em 1972, Zé? Estava, estava. Então, você estava lá com o Caetano Veloso, com o Gilberto Gil... No caso, eu era um fã deles, como continuo sendo, né? Eu não tinha o contato pessoal, mas eles estavam também, digamos, no início da carreira, né? Sim, sim. Acho que em 72 eles estavam no exílio, que nem o Jean Wyllys agora, né? É verdade, é verdade. Mas eles estavam no auge da carreira, de Pontana, aquele movimento tropicalista. Eu me lembro bem daqueles primeiros discos dele. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Sem lenço e sem documento. Cantava o Caetano, né? O primeiro disco dele, que era o Tropicalia. Sim. Isso, é uma época... 67. Você estava circulando por lá nesse ano também. Eu nasci lá e vivi lá até 78, 79, quando eu vim para cá e fui rodar o mundo também. Mas sempre eu estou indo à Bahia. Pois é. Você veio para São Paulo há muito tempo? É, eu cheguei aqui em São Paulo no começo dos anos 80, 82. Aham. Já faz tempo. E o sotaque é bonito aí, parece que você acabou de sair de Salvador. É, entre 79, 78, 79 e 82, eu rodei um pouco o mundo, visitei muitos países do leste europeu, Portugal e França também, Itália. E depois, quando eu retornei desse... Não era um exílio, era uma experiência de trabalho que eu fiz. Aí eu volto para cá e já venho direto para São Paulo. Sim, sim. Tem duas, tem mais informações aqui, né? Você é ativista de movimentos de solidariedade internacional. Você pode falar um pouquinho para a gente também depois disso. Participa do Sebra Paz. E é... Bom, você é editor do 247 e do site Resistência, porque você é meu companheiro de edição lá todas as manhãs. Essa sua atividade de ativismo internacional, como é que você organiza isso? Reinaldo, você foi para a Venezuela, por exemplo, agora na aposta do Maduro. Como é que foi essa visita sua? Como é que você organiza isso? Bom, a minha atividade como militante da causa internacionalista, da solidariedade com os povos e países agredidos e ameaçados, de guerras e intervenções, ela é exercida através de uma entidade da qual faço parte, de cuja diretoria faço parte, que é o Sebra Paz, que você citou aí. Sebra Paz vem a ser o Centro Brasileiro de Solidariedade com os Povos e Luta pela Paz. Essa entidade organiza eventos ligados à causa latino-americana, solidariedade com a Venezuela, com a Bolívia, com a Cuba. Essa entidade foi muito ativa na solidariedade a todos os governos progressistas que tivemos na América Latina nos últimos 15 anos. Essa entidade participa de movimentos pela paz no mundo contra o armamentismo do imperialismo estadunidense, contra as guerras de agressão. Ela nasceu exatamente no auge da preparação da guerra do Iraque. entre 2002 e 2003. Ela nasceu aonde, Zé Reinaldo? Em São Paulo. Aqui em São Paulo, mas ela tem núcleos em muitos estados do Brasil. Participou dos encontros do Fórum Social Mundial desde que surgiu o Fórum, em 2001, em Porto Alegre. Então, é uma entidade que participa da Frente Brasil Popular e que atua em associação com todas as entidades do movimento social brasileiro. E é na qualidade de membro dessa entidade que eu faço de vez em quando viagens e fui convidado agora para participar da posse do presidente Nicolás Maduro. Fiquei lá quatro dias na Venezuela. De vez em quando, existem caravanas de movimentos sociais que vão à Venezuela, vão à Cuba, vão à Bolívia e outros países que carecem de solidariedade, a Palestina, por exemplo, a Síria. E a gente sempre procura fazer parte disso porque é uma forma de levar o nosso apoio a essas causas que, no fundo, são causas de toda a humanidade. A causa da paz é a causa do reforço de governos sociais e progressistas. E muito mais hoje, porque a situação hoje tende a piorar nesses dias. Deixa eu só dar um alô aqui para os nossos internautas que estão chegando para a transmissão. Saudações a todos vocês. Estão dizendo que o som está baixo, mas eu acho que o som já regularizou do Zé aqui. Raquel Lisboa, Decano, Vera Lúcia, Maria José Ferreira, Edinaldo Carvalho. Então, vamos começar a nossa rodada aqui de conversas com o José Reinaldo Carvalho. Eu tenho muita curiosidade, quando você esteve na Venezuela, eu queria ter perguntado para você, já, a gente conversou pelos hangouts ali, pela nossa edição, mas uma coisa mais detalhada e sutil, sua percepção, quando você chegou na Venezuela para a posse do Maduro, você escreveu vários artigos, eu também acompanhei seu texto maravilhoso. e eu queria que você dissesse para mim, agora para os nossos internautas aqui, qual foi a sua sensação, o clima que estava na Venezuela, se estava tudo bem, se você percebeu alguma coisa, porque a gente sente isso, quando a gente está presente. Eu sei que teve lá também, a Gleis Hoffmann estava lá, junto com você, em alguns momentos. O que você sentiu ali, nessa cerimônia de posse do Maduro? O meu caro Conde, dá uma olhada, se no caso do som, não é o caso de você desligar o seu microfone quando eu falo. Quando você fala? Eu vou... Pronto. É que eu acho que estava normal aqui, mas eu vou começar a fazer isso. Perfeito. Tá. Aí, na hora que você quiser falar, você me dá um sinal aí, faz um gestual aí. Veja bem, Conde, meus amigos e amigas que acompanham aí o canal do YouTube do Conde. Nós não podemos dizer que as coisas, assim, estavam tudo bem, porque a Venezuela vem em tensões políticas e sociais há muito tempo. E a gente pode, aqui, ao longo da nossa conversa, escanear cada etapa, falar de cada etapa, desde que o Chaves ganhou a primeira eleição. E a eleição do Maduro foi contestada, já na época, foi em maio do ano passado, porque a oposição, a parte, o núcleo mais duro da oposição, resolveu boicotar e já como uma coisa ensaiada para boicotar e depois questionar. Então, é evidente que o ambiente de tensão política está presente na Venezuela durante muitos anos. mas, nesses poucos dias que nós passamos lá, o que nós vimos foi o seguinte, um ambiente de vibração, de participação e de mobilização, pelo menos da metade da sociedade que é chavista, e é chavista militante. esses dezenas ou centenas de milhares que saíram às ruas anteontem para assistir àquela farsa da autoproclamação do Juan Guaidó, esses, digamos assim, sabidamente ou matreiramente, naqueles dias da posse do Maduro, não se manifestaram, ficaram intocados. de modo que nós não tivemos a percepção da polarização e do tensionamento, porque quem estava nas ruas eram os chavistas e esse pessoal matreiramente estava em casa. Parecia que estava tudo bem, né? Aparentemente, tudo bem. Agora, o que nós vimos? No dia da posse, uma grande mobilização popular e podia se ver que era uma mobilização espontânea porque você não via ônibus em volta das ruas onde havia as concentrações populares. A posse foi no prédio do Supremo Tribunal de Justiça, que é o STF de lá, lá é STJ, Supremo Tribunal de Justiça. É um prédio que fica numa região próxima ao centro, adjacente ao centro e todas as vias que levavam a ele a esse prédio estavam tomadas de gente. Era muito difícil chegar lá, né? Não tinha, é bom que se fale, não tinha... Nós temos aqui uma cidade tão ampla como é Brasília, com aquelas vias tão amplas, todas bloqueadas no dia da posse do Bolsonaro. Lá em Caracas, as vias que levam ao centro e as ruas do centro são aquelas ruas de cidades coloniais. tomadas de gente e não havia bloqueios. O bloqueio era apenas aquele bloqueio necessário, protocolar, que toda a segurança precisa garantir aos chefes de Estado, que havia muitos chefes de Estado presentes, na porta do Supremo. Então, eu dou esse depoimento de que... Um ambiente muito mais democrático que o Brasil, né? Exatamente. Um ambiente de, como eles chamam lá, da democracia protagonista, participativa, né? Que foi sempre a ideia que o Chaves procurou implantar desde que chegou. Então, a posse do Maduro foi... E todas as ruas estavam com cartazes e faixas e camisetas escritas. Eu sou presidente. Como quem diz, o presidente não é Maduro, apenas. O presidente é o povo. Cada um de nós é presidente. E, obviamente, como eu disse, era um público chavista, porque mais de 90% dessa multidão estava envergando camisetas vermelhas. Então, eram chavistas. Camiseta vermelha do PSUV, camiseta vermelha que é o Partido Socialista Unido da Venezuela e as camisetas vermelhas da Revolução Bolivariana, como eles chamam o processo que vivenciam lá. Zé, sem querer te interromper e já te interrompendo, como diria o nosso querido e ilustre Jô Soares, eu queria te perguntar o seguinte, a camisa vermelha, o vermelho na Venezuela é obrigatoriamente associado ao chavismo ou também a oposição tem essa cor? Porque tem uma pergunta importante, dependendo da sua resposta. Não, o vermelho é do chavismo e é do Partido Comunista também. A oposição, até onde eu percebo, ela usa muito o tricolor da bandeira, que é o azul, o amarelo e o vermelho. a bandeira nacional venezuelana. Porque, então, eu tenho uma questão para te fazer, porque as fotos que circularam na imprensa brasileira, que foi, inclusive, capa na Folha de São Paulo, dizendo que a manifestação da oposição era bastante vermelho, eu consegui enxergar muitos vermelhos ali naqueles manifestantes. Será que... Bom, acho que não tem cor estabelecida, não é? É, vou dar uma revisitada nessas fotos, mas os chavistas também usam muito a bandeira nacional, porque o apelo patriótico, o apelo nacionalista do chavismo é muito forte. A própria raiz bolivariana da Revolução, ligada ao nome do Simão Bolívar, que é o libertador da pátria e o fundador de todas as repúblicas andinas, Ecuador, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, então o Bolívar era muito ligado a essa questão da causa nacional, porque era o anticolonialismo em face da coroa espanhola no século XIX, começo do século XIX. Então, ambos os lados usam muito, a bandeira tricolor que é azul, amarelo e vermelho. Então, não sei se na foto das manifestações da oposição, esse vermelho estava realçado. O que eu posso dizer é que as manifestações chavistas, de fato, do defesa do Maduro, aí é muito vermelho mesmo, a coisa fica gritante. Essas que eu vi que circularam pelo Globo, pela Folha de São Paulo, elas eram vermelhas também, eu fiquei até mais menos, menos um pouco, era um vermelho meio rosinha, era uma coisa meio assim. Zé, eu não quero te interromper, você estava explicando, se você quiser retomar aquela linha de raciocínio antes de eu te interromper, fica à vontade, por favor. Não, tranquilo. Então, falando sobre o dia da posse, depois a gente pode fazer algumas digressões históricas sobre o processo, desde que o Chaves assumiu o poder, que foi entre 98 e 99 até hoje. Mas na posse, o que é que eu queria ressaltar na posse? Dois aspectos. Houve uma posse, que eu chamaria de jurídico-política, que cumpria os ritos constitucionais e toda a normativa legal e que foi realizada nas dependências do Superior Tribunal de Justiça, porque o órgão que a Constituição obriga a dar posse ao presidente estava no que eles chamam de desacato constitucional, que é a Assembleia Nacional, esta que é presidida pelo Juan Guaidó. Já há mais de dois anos que a Assembleia está em desacato e, portanto, a Assembleia não estava capacitada para exercer os plenos poderes de um poder legislativo. A Constituição reza que, em caso da impossibilidade de que a Assembleia exerça seus plenos poderes e, portanto, ela não possa dar posse ao presidente, quem dá posse é o Tribunal Superior de Justiça. Então, foi ali que a posse foi feita, na presença do presidente da corte, todos os membros da corte, na presença de chefes de Estado, como o presidente de Cuba, o presidente da República Dominicana, o presidente da Bolívia, muitos chefes de governos de países caribenhos, países que fazem parte da Aliança da Alba, representantes de altíssimo nível da China e da Rússia, ambos os países mandaram representantes que se apresentaram lá em nome dos respectivos presidentes da República, não era uma presença burocrática apenas, ou para exercer um ritual diplomático, então, muito participada do ponto de vista do respaldo internacional. internacional e mais de uma centena de partidos políticos e organizações sociais de todo o mundo e do Brasil estavam o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista do Brasil, o MST, o Partido dos Trabalhadores foi representado pela Gleisi, o MST pelo João Pedro Stedley, em pessoa, estava lá, o Conselho Mundial da Paz estava presente, que é presidido por uma brasileira, o Socorro Gomes, o PCdoB estava através do seu vice-presidente, o Sorrentino, e havia representações de movimentos sociais do mundo inteiro, mais de uma centena. Então, esse registro sobre a posse jurídico-política e que contou com a grande participação popular do lado de fora e que acompanhou a manifestação popular, acompanhou tudo pelo telão, ou por telões, dezenas e dezenas de telões. E do lado de dentro nós escutávamos os gritos da multidão quando o Maduro estava discursando e ele fazia frases de efeito e a multidão vibrava lá fora. E dentro do prédio a gente escutava o barulho da torcida, né? Que legal! Tanto da multidão saudando determinadas afirmações perempitórias, convocações à luta e a unidade nacional que ele fazia. Mas eu queria registrar também com os amigos que nos acompanham no canal a outra parte da posse que eu chamo de posse militar. Embora, essa é uma designação minha, né? Eles não chamaram de posse militar, mas é que depois da posse propriamente dita, houve uma cerimônia militar, uma grande parada militar numa área militar de Caracas com todas as tropas das principais armas em formação de prontidão e de desfile marcial. Uma parada militar propriamente dita. Quais são essas armas? A esse conjunto eles chamam FAMBI, Força Armada Nacional Bolivariana. Exército, Marinha, Força Aérea, Guarda Nacional e uma força que eles têm lá que chamam, não tem nada a ver com o nome que tem aqui, a milícia, né? Milícia aqui é ligada a bandido. Lá existe uma força chamada Milícias Populares Bolivarianas. Eu tenho que destacar isso porque milícia lá não é a mesma coisa que milícia aqui, né? Milícia é uma tropa popular. São militares populares. milícias populares. Hoje, as milícias populares, que é o povo em armas, esse é o conceito, contam com 1,6 milhões de pessoas, homens e mulheres, de todas as idades. Eu vi, inclusive, gente encanecida como eu, participando das milícias. E a meta do governo é que essas milícias cheguem a 2 milhões de membros até abril deste ano, dentro de 3 meses. Então, essas forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, Guarda Nacional e Milícias Populares, Bolivarianas, em formação, em prontidão, fizeram o desfile militar. E esse general, que é o ministro da Defesa, que apareceu em público ontem, anteontem, dizendo que não respalda o Guaidó e que respalda o presidente Maduro, ele fez, em nome dessas forças armadas, ele é o ministro da Defesa, o general Vladimir Padrinho Lopes, ele fez um discurso que era um juramento de obediência, disciplina, lealdade ao presidente Maduro. E o Maduro, reciprocamente, fez um juramento perante as forças armadas de que entrega a sua vida à causa da defesa da pátria venezuelana. Então, selou a posse, foi a posse militar. Isso explica o porquê apareceu aquela cena ontem, que é uma cena muito forte, do general Padrinho Lopes, engalanado no uniforme mais importante que ele tem, com todas as medalhas, cercado dos demais comandantes de todas as forças, para dizer isso, que o que o João Guaidó fez é uma aberração e que ele não reconhece o chamado governo autoproclamado e repetiu que faz o juramento de fidelidade ao Nicolás Maduro. Então, nós assistimos a esses dois momentos o momento da posse jurídica, política e popular e o momento de uma posse com conotações claramente militares, o que se sintetiza na frase, na palavra de ordem do Maduro, que é promover a união cívico-militar do país, como garantia da defesa contra qualquer invasão externa. Zé Reinaldo, você é professor? Você é professor? Eu tenho muita aula em cursos para militantes, para... Jornalismo? Você dá aula na escola de jornalismo? Não, não. Na escola de jornalismo, eu não dei, mas eu tenho uma experiência de conferencista que... Gente, o Zé Reinaldo, quer dizer, você fez uma das explanações mais perfeitas, cadenciadas, enfim, te agradeço realmente aí, generosidade de me conceder uma entrevista e explicar tão bem. Eu não tinha visto até agora uma explicação tão singela, num certo sentido, quer dizer, do que aconteceu naquela posse e diante também de toda uma percepção do povo venezuelano, essa questão das milícias, que é uma diferença que a Venezuela tem de outros países, quer dizer, eles têm uma força muito organizada, popular, que também... A gente pode dizer que ela é militarizada, Zé Reinaldo? As milícias? Sim, veja, elas não são acarteladas, mas elas têm uniforme e armas. Têm uniforme e armas, perfeito. Então, tá... E as armas ficam, obviamente, não ficam nas casas das pessoas. As armas ficam em depósitos, ficam em quartéis. Sim. Mas essas pessoas das milícias não vivem aquarteladas. São cidadãos, trabalhadores... Simplesmente... É que nem reservista, como se fosse reservista. É, digamos que sim. Mas cada um tem um papel determinado numa... Numa... Numa mobilização militar que seja necessária. Uma mobilização. É, a gente percebe, então, que é a Venezuela dividida, né? Você colocou aí 50 por... 50, 50, mais ou menos, né? Porcento aí da população venezuelana. Tem toda essa história venezuelana do chavismo. E uma coisa que me despertou curiosidade, várias coisas, várias perguntas para te fazer dentro daquilo que você colocou nesse início da nossa conversa. A primeira coisa que eu queria te perguntar, a gente sabe, a gente lembra, eu lembro muito bem, quer dizer, o Chaves era um grande orador. Ele mobilizava, ele realmente tinha o dom, né? Como Lula, como... É muito difícil, né? Você ter realmente alguém que mobilize as massas com uma consistência como Lula, como Chaves. Eu quero te perguntar o seguinte, me parece que o Maduro também tem algum talento nesse sentido. Ele tem um... O discurso dele é envolvente? Você sentiu isso lá? Sim, senti. E eu, como acompanhei várias fases desse processo, eu conheci... Eu já fui à Venezuela muitas vezes com o Chaves em vida, quando o Maduro era pouco conhecido, depois vi o Maduro como chanceler da Venezuela, como índice em Relações Exteriores. Ele fez visitas aqui ao Brasil, eu tive a ocasião de participar de alguns reuniões, e comparando com o Maduro de sete, oito anos atrás, e o Maduro de hoje, é impressionante como ele evoluiu e como ele se preparou e como ele realmente passou a exercer o papel de um líder com a responsabilidade de suceder a um líder inigualável, que é o Chaves. O Chaves realmente é uma das maiores figuras do movimento popular, do movimento progressista, do século XX e na virada do XX para o XXI. Ele é uma figura quase superável. É mítica, realmente. O Chaves exerce muita magia, muito magnetismo. Exatamente. As entrevistas do Chaves, os discursos do Chaves eram realmente fascinantes. O Maduro era motorista de ônibus? É isso? É isso? De ônibus depois do metrô. Sim. E foi sindicalista. E foi sindicalista. Bom, isso é importante a gente saber para a gente entender que o Maduro não é qualquer coisa. Ele, enfim, foi chanceler do Chaves e agora ele tem realmente, como você está dizendo, ele deve ter tido uma evolução muito forte nesses últimos anos. Uma coisa que me chama atenção é justamente do comportamento, Zé Reinaldo, do Maduro com relação a essa crise que já, como o Assembleia está em desacato há dois anos, é isso que você falou? Há dois anos. É uma crise que dura, a gente poderia dizer, dois anos, sem contar as questões históricas e estruturais da Venezuela. Mas, eu queria saber a seguinte coisa. O Maduro, como é que ele parece para você o comportamento dele? Ele, a gente tem comentado muito que eles não se parecem com o Brasil no seguinte sentido. Aqui não é o Brasil, inclusive ele fala isso, não vão dar o golpe aqui na gente. E o Brasil permitiu que isso acontecesse aqui no golpe parlamentar e agora também nesse golpe eleitoral que continua numa zona de obscuridade. Mas, eu tenho sentido o seguinte, quer dizer, por que o Guaidó não está preso ainda? A resposta que chega até mim é que existe poder judiciário na Venezuela e que o Maduro está respeitando esse protocolo do poder judiciário. Quer dizer, ele não vai mandar ninguém prender, ele vai esperar o processo legal se desenrolar. O que você teria a dizer disso? Você acha que o Maduro está tendo alguma inflexão do ponto de vista de respeitar demais a institucionalidade? E talvez por isso você pego de surpresa em algum momento? Eu tenho a impressão, Conde, que isso é uma questão de medida política. O processo na Venezuela chegou a um ponto culminante e uma situação de fato periclitante. E na luta para manter o poder você tem que medir todos os... Você tem que só pesar tudo. ontem a Venezuela alcançou uma vitória importante dentro da OEA e corretamente os cubanos lá atrás quando começou o bloqueio eles disseram a OEA é o Ministério das Colônias do Imperialismo estadunidense e é um ambiente hostil. Tentou-se aprovar o reconhecimento do Juan Guaidó como presidente interino da República Venezuelana e eles não conseguiram os 23 votos necessários. Então, a moção foi derrotada. Eles não conseguiram o reconhecimento formal. Observe que alguns países europeus, inclusive a Espanha, infelizmente, até surpreendentemente, o Pedro Sanches acabou reconhecendo o governo do Guaidó, mas a União Europeia como coletividade ainda não tomou uma decisão formal. Embora ela diga que reconhece a legitimidade da Assembleia, ela ainda não reconheceu o Guaidó como o presidente interino. Ela quer um desfecho pacífico e institucional. Eu me lembro que a gente fez interação nessa matéria que subiu no 247. Exatamente. E estão dizendo que é preciso convocar eleições e tal. São livros, que eles chamam. E ontem surgiu um fato novo que foi o seguinte. O México e o Uruguai, que são países membros da OEA, se ofereceram para iniciar um processo de mediação política entre as partes, de diálogo político. Eu quero lembrar que quando houve uma crise dessas muito forte na Venezuela, logo depois de que o Lula assumiu a presidência da República, diante de uma crise dessas, o Lula criou o que ele chamou de grupo de amigos da Venezuela. E até apareceram países anti-venezuelanos no grupo de amigos. Mas os venezuelanos, como dizem na língua espanhola, tragaram os claveles, ou seja, engoliram e aceitaram a presença de alguns inimigos ali, porque... Para dar legitimidade, não é? Exatamente. Se existe a possibilidade do diálogo, então é preciso esgotar todas as etapas desse processo. E ontem, depois da proposta do México e do Uruguai, o Maduro foi a público. No mesmo lugar onde ele tomou posse, era a inauguração do ano jurídico na Venezuela. Então, na sede do Poder Judiciário, ele assumiu um compromisso com a Constituição na mão de que, se efetivamente o México e o Uruguai e quaisquer outros países amigos se dispõem a ajudar no sentido de fazer o diálogo nacional, ele disse que estou disposto, desde que esse diálogo nacional tenha como pressuposto, como questão de princípio inarredável e inquestionável, o respeito à Constituição. Então, se ele diz isso e, ao mesmo tempo, ele manda prender o líder da oposição, então, ele, digamos assim, perde a razão numa situação em que a chamada comunidade internacional está muito inclinada a agir. Insensível, né? Exatamente. Note que amanhã foi convocada para amanhã, não sei se será realizada, porque a Rússia está resistindo, mas os Estados Unidos estão demandando a realização de uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado, e, portanto, é o responsável máximo da diplomacia americana, está se propondo a ir lá e fazer um discurso e vai apresentar uma moção. Então, se, por exemplo, vier uma... alguma resolução do Conselho de Segurança, seria muito mal. embora eu não acredite que venha, porque tanto a Rússia como a China vetariam essa resolução. De qualquer maneira, eles precisam... Não é um problema de republicanismo ou de formalismo das instituições. Eu acho que é um problema de só pesar o momento político de dar este ou aquele passo. Eu diria que... Eu estou um pouco... Desculpa. Pode complementar. Não, eu diria que da parte do governo venezuelano é uma questão de tática e estratégia. Se ele dá um passo mais adiante ou se ele aceita o diálogo e, enfim, venha tempo. Perfeito. Você está confiando aí na inteligência política do Maduro, né? E do grupo que está ali com ele também. Mas você sabe que nós aqui, brasileiros, nós estamos um pouco traumatizados com isso em função de um excesso de respeito às instituições da nossa esquerda, do nosso campo progressista e tudo mais, que acabou se mostrando uma aposta arriscada. Quer dizer, o Lula está até agora, ele está preso lá em Curitiba e ele continua respeitando as instituições. Quer dizer, a gente começa a entrar num processo também, acho que, de apodrecimento dessa própria crença. Mas deixa eu falar um comentário aqui da Ana Romanato, ela lembra do Bernie Sanders. Ana, muito obrigado pelo comentário. Ela diz o seguinte, devemos aprender as lições do passado e não entrar no negócio de mudanças de regime ou de apoio a golpes como fizemos no Chile, Guatemala, Brasil e República Dominicana. Acho que você mesmo, Zé Reinaldo, deve ter editado essa matéria sobre o Bernie Sanders. Não me lembro agora, hoje, na Romero 247. E entra, então, quer dizer, um pouco essa questão. Você tem o Mike Pompei, mas você tem também um outro político americano muito influente nesse momento, que é o Bernie Sanders, que está dizendo também que é preciso ter muita prudência com relação aos desenrolados acontecimentos na Venezuela. Dessa fala do Bernie Sanders, você teria alguma coisa a acrescentar? acho que é uma posição positiva da parte dele. Ele representa um setor mais progressista no marco daquela sociedade americana, onde é difícil encontrar forças progressistas naquele bipartidarismo rigoroso, mas, de fato, o Bernie Sanders conseguiu abrir uma brecha no Partido Democrata, que é dominado pela oligarquia dos Clinton e de outros, e ele representa uma posição mais avançada dentro dos marcos daquele daquele sistema binário, que é o sistema entre o Partido Democrata e o Republicano. E, claro, uma posição de homem como ele pode... Eu não digo que influencia as decisões do Trump, porque o Trump ignora completamente. O Trump ignora qualquer coisa que passa na frente dele. mas, de qualquer forma, influencia a opinião pública norte-americana e isso acumula historicamente. Isso um dia... Sérgio Rinaldo, sabe o nome que eu vou colocar para esse nosso Hangout? Primeiro, é uma satisfação grande estar conversando com você. Você é um gentleman, e você tem essa dicção que faz a gente entender o que está acontecendo com ela. eu vou colocar o nome aqui. Tudo que você sempre quis saber da Venezuela e nunca teve coragem de perguntar. Eu vou colocar esse aqui no título do filme do Woody Allen, porque eu vou explorar você, vou explorar você mais um pouco. Eu quero... Posso fazer mais uma pergunta sobre Venezuela para você, meu querido Zé Reinaldo? Sim, com o maior prazer. E, para mim, é uma alegria grande. Eu agradeço o seu convite, porque, para mim, interagir com você e com o público que você comanda no seu canal, isso é uma alegria motivo de alegria. Você é muito querido, Zé Reinaldo. Eu quero te perguntar agora, vamos entender o que está acontecendo na Venezuela para a gente poder fazer um arremate depois, mais político, e cair no Brasil, e daí a gente fecha essa nossa conversa. Eu tenho muita... Acho que as informações sempre chegam muito truncadas. Toda a informação sobre a Venezuela na imprensa brasileira, inclusive na própria imprensa progressista, é preciso ter muito cuidado para você... Você sabe que tem muita gente de esquerda, muita gente, enfim, democrática no Brasil, que acha que o Maduro é um grande ditador mesmo, que ele merece sumir. E pessoas que são esclarecidas, que votaram no PT, que são contra o Bolsonaro, tem uma confusão muito grande, justamente porque as notícias que chegam na Venezuela chegam muito truncadas. Eu escrevi até um artigo sobre o Clóvis Rossi, não sei se você viu, mas o Clóvis Rossi, ontem, dizendo assim, corra, Maduro, vá embora, antes que seja tarde. Quer dizer, virou um jornalista de que tipo? Que jornalismo que é esse? E aí, eu quero te perguntar sobre uma questão que aflige muita gente, que tem a ver com os movimentos migratórios que vão ocorrendo ali na Venezuela, que afetam o Brasil e afetam outros países também, em função da crise econômica que assola a Venezuela. Quer dizer, a origem dessa crise econômica, por que a Venezuela tem tanto problema, assim, e as narrativas que chegam até mim, meio difusas, é de que os empresários promovem essa desorganização econômica política para justamente promover uma desorganização social e fazer com que a Venezuela fique mal na fita, na cena internacional, e que você consiga ganhar espaço na guerra interna política. Como que funciona? Você tem a dizer sobre essa situação econômica? Bom, eu acho que o problema econômico mais agudo que a Venezuela está enfrentando é decorrência de uma guerra econômica interna, que você mencionou, do setor do empresariado que sabota a economia do país e, principalmente, de uma guerra econômica externa, porque, desde mais de uma década, que os Estados Unidos vêm sancionando a economia venezuelana, estabelecendo uma série de restrições, bloqueio comercial, bloqueio financeiro e esvaziando a capacidade de liquidez do país. Então, eu não tenho dúvida de que a crise econômica em grande medida da Venezuela, e é uma crise realmente forte, ela tem a ver com a guerra econômica. Agora, é preciso, claro, e os próprios venezuelanos, o governo venezuelano tem esta visão autocrítica, o governo venezuelano, a Revolução Bolivariana, perdeu o time de promover mudanças estruturais na sua formação econômica, que é um país tradicionalmente, ao longo de todo o século XX, monoprodutor de petróleo, um país que nunca se dedicou a diversificar a sua economia. que cobra a gasolina mais barata do mundo, parece que são centavos a gasolina. Mais barata do que água, mais barata do que uma garrafinha de água, um copinho de água, e que nunca diversificou a sua produção industrial nem agrícola. Então, sempre foi uma economia monoprodutora de petróleo e os setores de serviço e os setores financeiros ligados a isso. Desde o começo, era necessário ter iniciado um processo proativo de industrialização do país, de diversificação da economia, de estimular a produção agropecuária, não fizeram isso. O que faltou para o chavismo fazer isso? Eu acho que eles um pouco dormiram também no berço esplêndido da economia petroleira, porque é muito fácil. E eles, no começo, o petróleo estava lá em cima, era cento e tanto. Chegou um momento que era 140 dólares no barril. Então, era uma coisa... É muito dinheiro, né? Não é nenhuma doença holandesa, é uma doença venezuelana já, né? Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que eles perderam o time. Não posso afirmar que perderam como pretérito perfeito, ou como um participo passado definitivo, mas para retomar isso, agora com essa crise, vai ser mais penoso. faço voto de que os acordos que eles celebraram com a China e com a Rússia, que foram muitos, o Maduro fez várias viagens nos últimos dois anos, tanto a um como a outro país, que isso resulte em algo. Mas, para resultar em algo, eu preciso recuperar a estabilidade. Zé Reinaldo, eles têm quadros lá técnicos para executar um projeto, para realmente fazer um projeto, diversificar a economia? Você tem uma situação assim na Venezuela que a gente possa falar? Eu não conheço. Confesso que eu não conheço essa parte, mas eu acho que no meio dos acordos de cooperação, sobretudo com a China, isso deve vir embutido também. Eu acho que o Brasil, na época do Lula, tinha toda uma engenharia para a Venezuela também poder se beneficiar da economia brasileira, que é uma economia muito diversificada e forte nesse sentido. Sem dúvidas. Inclusive, o Brasil promoveu obras importantes de infraestrutura, obras de engenharia importantes na Venezuela. É aí que a gente percebe, Zé Reinaldo, como o Brasil do Lula, do PT, do Dilma Rousseff, quer dizer, desses governos democráticos soberanos, legítimos, como o Brasil é importante para a estabilidade política da América Latina inteira. É muito importante isso. E aí, nesse, na falta de um Brasil para segurar essa bronca, o México do Lopes do Lula começa a aparecer também como elemento de estabilidade, como você falou, com o Uruguai se propondo a fazer uma conversa. Você acha que essa conversa vai prosperar, mesmo com países se negando a participarem desse convênio, hein? Você diz o diálogo político. Isso, o diálogo político, né, que é o México e o Uruguai que se propuseram, né? O Uruguai se propuseram, o que não quer dizer que sejam eles apenas. Eles lançaram a proposta de que a Venezuela precisa fazer isto. O Maduro aceitou, vamos ver como é que a outra parte vai reagir. Até agora estão calados sobre isso. É preciso notar isso, que hoje é dia 25, faz dois dias já, exatamente agora, pela tarde, completam-se 48 horas, que o Guaidó fez aquela pantomima do juramento da autoproclamação. Eles não têm dito muita coisa, eles entraram um pouco na defensiva depois que o governo venezuelano foi professivo, que o Exército afirmou o apoio ao governo e agora, com a proposta de diálogo aceita pelo Maduro, eles estão acanhados. Hoje surgiu uma notícia que nós temos no Brasil 247, gravíssima, que é o seguinte, o Trump está querendo roubar o dinheiro para financiar o tal governo de transição. E é uma operação tão complicada que eles disseram que é um tema que está em estudos para ver como é que é possível tecnicamente fazer isso. Porque esse governo não tem nenhuma estrutura jurídica nem administrativa montada, as rédeas todas, das instituições do país estão na mão do governo legítimo do país. Mas eles chegaram a este ponto. Perfeito. E o poder judiciário na Venezuela me parece que não é um poder judiciário como o brasileiro que se deixa levar por pressões de ordem ideológica e classista como foi aqui no Brasil e tem a lealdade do exército também. Confere, Zé Reinaldo, o poder judiciário venezuelano tem uma postura até isso, tanto que impulsou o Maduro. Confere, que eu me arriscaria ao seguinte diagnóstico, o imperialismo e as oligarquias venezuelanas, imperialismo estadunidense, os países satélites do grupo de Lima, incluindo o Brasil e as oligarquias venezuelanas só alcançariam uma vitória neste episódio desse intentone de golpe se houver um racha nas Forças Armadas. Claro que existe o componente popular, mas se as Forças Armadas mantiverem em colume essa sua decisão de respaldar, eles vão fracassar de novo. E veja, por racha, eu não digo aquela ação treslocada de vinte e poucos carinhas naquele... Faz quatro, cinco dias. Meia dúzia, né? Se fizer um assalto a um quartel lá no subúrbio de Caracas, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando um racha propriamente dito. Um outro general ou um almirante ou um brigadeiro proclamar que tal tropa que está sob... Tais tropas que estão sob o meu comando vão enfrentar as tropas do Padrinho Lopes ou um acontecimento dessa envergadura, somente isto poderia, porque a Venezuela tem capacidade de combate. E me permita dizer, me permita dizer, em complemento a esse raciocínio, é também por isto que o general Hamilton Mourão e ontem ex-presidente de extrema direita, Bolsonaro, foram obrigados a dizer que o Brasil não vai participar de uma intervenção militar. Não é por bondade, não é por espírito democrático, mas é porque eles também são estratégicos. Eles sabem que o Brasil entrar numa guerra com a Venezuela é uma aventura que pode fracassar também. As forças armadas venezuelanas são equivalentes às novas... São extremamente fortes, né? São muito mais bem equipadas que a nossa... Equipadas e têm uns aliados estratégicos. E eu quero lembrar uma entrevista que eu assisti ontem do Rubem Recupero que não estava defendendo a Venezuela, ao contrário, estava metendo um pau no Maduro, mas ele dizendo o seguinte, se referindo à história da América Latina, na época da Gran Colômbia, como era chamada, esse conjunto de países que vai do Panamá até o Equador, se dizia o seguinte, o Equador era como um convento, a Colômbia era como uma academia e a Venezuela era como um exército, como um quartel. E ele dizia, não é à toa que os grandes líderes militares da independência andina toda eram venezuelanos natos, Simão Bolívia, Antônio José de Sucre e outros tantos. Então, eles têm... Militar, forte, muito forte também. E tem um componente da União Cívica militar. Então, não vai ser fácil. Zé Reinaldo Carvalho, agora a pergunta é de um milhão de dólares, Zé Reinaldo Carvalho. Está preparado, Zé Reinaldo Carvalho? Porque, olha, a pergunta que eu quero fazer para você é muito singela, quer dizer, são duas. Eu vou começar com aquela mais espinhosa. Eles não têm o WhatsApp lá, não, para fazer um golpe ali, uma fraude? E a guerra híbrida na Venezuela? Quer dizer, é só a imprensa? Aí tem, né? Mas ali dentro do povo, nessas questões internas ali, os golpistas venezuelanos não aprenderam com os brasileiros para fazer alguma coisa? É, eu não sei a quantas anos é isso, mas que há uma forte presença de rede social na Venezuela, não tenho dúvida. Quero dizer o seguinte sobre isso, já no começo da Revolução Bolivariana havia um pool de mídia terrivelmente contrário, já o governo Chávez, e sem que ele atentasse contra a liberdade de expressão, que o acusam disso, mas ele nunca atentou contra a liberdade de expressão, a não ser aquele episódio da CanTV que cometeram algumas ilegalidades e foi colocada fora do ar. Me lembro disso. Mas nunca atentou, mas o que é que ele fez? Ele criou uma poderosíssima rede pública que não é essa nossa chamada Rede Brasil, nem a EBC, é uma poderosíssima rede pública de TV formada por canais de televisão estatais, ultramodernos, estatais, mas com serviços comerciais, com entretenimento, com esporte, com tudo que uma grande TV, como essas que são monopolizadas por capitalistas, tem aqui. Então, eles fazem a guerra, a guerra midiática também, eles souberam se defender. E as redes sociais é isso, ainda não conseguem, que fazem, fazem. A guerra híbrida contra o governo, mas ainda não conseguiram força suficiente para desestabilizar. José Reinaldo Carvalho, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no canal do Conde, generosamente concedendo essa entrevista luxuosa para mim, para os internautas que estão acompanhando aqui, quero agradecer demais. Depois eu vou desdobrar essa nossa conversa e produzir uma matéria e acho que está muito bem explicado aqui, você fez um panorama que muita gente precisa, muita gente precisa entender com essa dicção técnica que você tem o que está ocorrendo na Venezuela, um pouco fora das polixões políticas e essa coisa inflamada da imprensa tradicional brasileira que mente sobre a Venezuela furiosamente. Querido, muito obrigado. Vou deixar, passo a palavra para você para se despedir do nosso público. eu que agradeço a generosidade a sua e do seu público. Sobre a Venezuela eu queria dar uma última palavra que é o seguinte, isso que nós estamos vivendo hoje é um momento de uma escalada de um processo que já dura 20 anos. Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez em 98, tomou poder, tomou posse em 99, portanto, exatamente 20 anos agora e a primeira constituinte que foi convocada também em 99 e faz 20 anos agora e surgiu a chamada Constituição Bolivariana. De lá para cá a Venezuela não teve um só dia, um só mês, um só ano de descanso. Cada ano aparece movimentações como essas. São incontáveis. A gente pode fazer depois uma outra entrevista para detalhar cada episódio. Só para falar o volume de coisas. cada episódio que houve que se chama Contra a Revolução. De qualquer maneira, eles realizaram mais de 20 eleições durante esses 20 anos, perdendo duas. Uma foi a eleição legislativa de 2015 que deu origem a esta Assembleia Nacional e uma outra foi há uns sete, oito anos atrás, um pouco mais, que foi numa cláusula de uma emenda constitucional que o Chaves queria fazer, submeteu a referenda e não conseguiu. Duas derrotas em 22 ou 23 eleições em 20 anos. Então, baseado nisso, eu tenho a confiança de que os venezuelanos vão sair dessa escalada e depois virar uma nova etapa, um novo desafio e uma nova luta. Então, eu queria com isso terminar, agradecendo muitíssimo a você, seu público e desejando um grande êxito no seu canal. Você que é um multimídia extraordinário, jornalista, linguista, cantor e compositor, youtuber, eu te desejo grande, enorme êxito, enorme sucesso. para o bem da nossa cultura e da nossa, da sanidade da nossa rede social. Querido Zé Reinaldo Carvalho, eu fico comovido aí com as suas palavras, muito obrigado. E a gente deixa, na verdade, deixa aberto para um novo encontro em breve para poder falar sobre esses outros aspectos aí, que é uma pergunta que fica no ar é eles não vão conseguir dar o golpe, mas aí o que vai acontecer com a Venezuela? porque não vai ser fácil, né? Querido Zé Reinaldo, muito obrigado, até a próxima. Um abraço. Um abraço para os internautas aí e até a próxima. e até a próxima.